A imagem é deprimente. No sertão do Pajéu, animais morrem de fome em pastos secos, sem água ou alimento e são deixados para apodrecer debaixo do sol causticante. A estiagem prolongada e os poucos barreiros de antes já não tem nem mesmo a água lamacenta. A região enfrenta a pior seca dos últimos 50 anos. Pequenos criadores estão se desfazendo dos seus animais, vendendo a preço de banana. Nós estamos na zona rural do município de Ingazeira, onde vários animais já morreram de fome e de sede. Informações dão conta de que quase 200 animais já morreram nessa situação, onde falta água e pasto. A única alternativa hoje para a criação do gado está sendo o mandacarô, mas já está ficando extinto da região. Portanto, enquanto o governo não tomar as providências com políticas públicas para a questão da estiagem, a situação vai se agravar ainda mais.